Até eles entraram na justiça, imagina você cidadão comum que depende, está nesse sofrimento virtual, aguardando uma resposta. Hoje nós vamos atualizar algo que está deixando as pessoas já de cabelo em pé, as pessoas já estão sendo prejudicadas. Eu vou trazer essa informação para vocês, mais uma atualização aqui do canal. Sejam todos muito bem-vindos, compartilhe esse vídeo agora nas suas redes sociais. Mas, afinal de contas, nós temos aqui informações, uma reportagem aqui com base em dados do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, um instituto não governamental, que aponta que pelo menos 2 milhões e 800 mil pessoas aguardam alguma análise de benefício e de pedido no INSS. Ou seja, dor e sofrimento virtual. Vamos entender essa situação aqui? Tem data para isso acabar? Como fica essa situação? Então vamos atualizar, já deixa aquele like, aquele joinha para eu saber se você está recebendo as atualizações do canal. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a todos. Meu muito obrigado pela sua participação. Vou deixar um convite especial para você que quer receber as informações desse canal e ficar atualizado. Aproveita a oportunidade porque é de graça, não cobro nada por esse trabalho informativo. Função minha aqui é informar. Eu não vou resolver a sua situação porque você deve dar sim aquela confiança para o advogado que está aí na sua região. Porque para eu poder dar uma resposta para você de alguma pergunta pessoal, eu teria que estudar o seu caso. Então valorize o advogado da sua cidade, da sua região. Não é inscrito no canal, já se inscreveu, deixa o seu comentário para eu trazer de forma geral aqui as ajudas possíveis no futuro. Compromisso meu, trazer informações todos os dias. Quero agradecer aqui com um forte abraço. Quero agradecer o carinho de todos que têm deixado seus comentários. Meu muito obrigado. Eu estou falando aqui da greve dos servidores do INSS que completa agora 30 dias. Nessa terça-feira, 26 de abril de 2022, completou 30 dias. Nesse período, cresceu a fila de espera por benefícios, a espera de uma resposta de pedidos de aposentadorias, auxílios, salário, maternidade e BPC, benefício de prestação continuada. E o governo não reconhece essa greve, ele não vê essa greve. Mas muitas pessoas estão falando ali, olha, esses funcionários tinham que ser punidos. Então eu vou trazer essa informação aqui para vocês. A paralisação dos servidores pedindo reajuste de salário, realizam novos, e também realização de novas contratações, novos concursos. E principal ponto aqui, fim dos terceirizados, tentando numa nova fase com a decisão da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência, em entrar com um mandado de segurança coletiva no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, contra os descontos salariais feitos pelo INSS na folha dos servidores que deixaram de trabalhar. O desconto nos salários é um dos temas aí da reunião virtual, que vai ser realizada nessa terça-feira, 26 de abril de 2022, a partir das 17 horas. Então quero dizer para vocês o seguinte, como muitas pessoas comentaram, deixaram comentários aqui no canal, o INSS vai descontar os dias parados dos funcionários em greve, e eles estão entrando na justiça. Imagina se eles estão entrando na justiça, imagina se você não vai entrar na justiça. A questão é a greve sem data para acabar. Eu recebo comentários todos os dias. Quando vai acabar a greve do INSS? Já acabou a greve do INSS? Então, para atualizar, o sofrimento para os segurados da Previdência Social, que dependem do atendimento dos servidores, dos médicos peritos, para manter ou receber os benefícios, tende a aumentar ainda mais. Entre 2005, veja bem, 2005 e 2022, eu comecei a trabalhar nesse escritório aqui em 2004, A quantidade de servidores ativos do INSS caiu de pouco mais de 42 mil funcionários para 19 mil. O último concurso foram 950 vagas realizadas lá em 2015. O quadro deficitário de pessoal tem uma consequência direta, o ritmo desacelerado da análise de processo. Então, não existe nenhuma ação do governo que possa, no caso aí, diminuir a fila do INSS. Não adianta pagar para o funcionário cortar benefício, para o médico cortar benefício, para diminuir a fila. A única coisa que vai diminuir a fila, não sou eu que estou falando isso, são especialistas, vou trazer para vocês, é a questão do governo investir. Os servidores do INSS estão em greve há um mês e entraram, através da federação que os representa, com o mandado de segurança coletivo no Superior Tribunal de Justiça, contra os descontos nos dias parados do INSS. O mandado de segurança, ou seja, eles entraram na justiça, os funcionários do INSS, esse mandado de segurança coletivo questiona a decisão unilateral do INSS de cortar o ponto dos grevistas, já que não há nenhuma determinação da justiça que tenha determinado a ilegalidade da greve. Então, a greve não é ilegal e, mesmo assim, o INSS está cortando o salário dos funcionários que estão em greve. Segundo o pessoal que está à frente da greve, vários servidores que paralisaram as atividades vêm recebendo cortes significativos na folha de pagamento desde a última sexta-feira, antes da Páscoa. Já estão tendo cortes de salários funcionários do INSS. Os funcionários do órgão lutam pelo reajuste unificado dos servidores federais de 19,9%. Então, não é só funcionários do INSS, eles querem reajuste geral dos servidores federais e repor as perdas inflacionárias desde o início do governo atual. E também pedem a abertura de concurso público para poder contratar e recompor o quadro de funcionários que desde 2005 caiu de 42 mil para 19 mil servidores. As atividades dos servidores estão paralisadas em 26 estados, com exceção de Roraima. Agências lá já estão fechadas por falta de pessoal. Estavam lá em Roraima e nem precisou fazer greve. Não tinha funcionário mesmo. A orientação da entidade é fortalecer ainda mais a greve, já que não houve abertura de negociações por parte do presidente novo do INSS. Segundo a Federação dos Representantes dos Funcionários do INSS, essa é a última reunião com o presidente do órgão. A proposta apresentada por ele foi um programa de aumento de metas de produtividade, o que, conforme a Federação, levaria ao maior desgaste dos servidores. Eles também tentaram marcar uma reunião com o ministro do Trabalho e Previdência, mas até agora não tiveram retorno do ministro. Então tem reunião, 26 de abril de 2022, pode ter novidade em breve, e eu vou mantendo vocês atualizados. Segundo informações de especialistas, não existe como diminuir a fila do INSS. Somente negando benefícios. Somente negando benefícios. Seria a única forma de diminuir a fila do INSS. Não existe. Somente negando benefícios. A não ser que o governo contrate funcionários. Então de 42 mil, lá em 2005, hoje tem ali na casa de 19 mil funcionários. Não tem como trabalhar, né? Então não é uma questão de apenas ficar reclamando, reclamando. É uma questão física. Não tem número de pessoas suficiente para isso, né? O pessoal trabalha desgastado, aí você é prejudicado. Aquela pessoa que é obrigada a trabalhar muito. Não estude o seu processo com aquela, vamos dizer assim, com a atenção necessária que deveria ter, o carinho necessário. Estudar para ver se você tem direito ou não. E você acaba sendo prejudicado mesmo tendo direito. Acaba perdendo e o seu benefício aí acaba tendo que ir para a justiça. Então até os funcionários do INSS foram para a justiça. O que você vai fazer? Fala para mim, você que está na fila do INSS dependendo disso e não tem atendimento. São quase 3 milhões de pessoas aguardando uma resposta. Infelizmente a única saída é a justiça. E eu não estou aqui indicando nenhum profissional, não. Tem gente falando, ah, faz o canal para ajudar advogado. Nenhum. Pode procurar aqui, você não vai encontrar telefone. Você não vai encontrar endereço, e-mail, WhatsApp, nada disso. Por quê? Eu acho muito justo você dar o real valor para o profissional aí da sua região, da sua cidade. Vai lá, procura. Esse profissional vai estar à disposição de você para estudar o seu caso. Para, com carinho, ver se você tem condições de entrar na justiça. Também não vai entrar na justiça à toa. Tem que ter ali uma garantia que você tem uma possibilidade de ganhar ou não. lembrando que o advogado não aposenta ninguém. Não dá benefício para ninguém. Ele é o meio de levar aquele problema que você tem para a justiça, para que você tenha o seu benefício reconhecido. Tranquilo? Dúvidas? Deixa aqui nos comentários. Eu volto em breve. Então, para quem perguntou aqui, mais uma vez, eu estou recebendo muitas perguntas nos comentários. Não tem data para acabar a greve do INSS. Ela só tende a piorar a partir de agora, que o governo não abriu um canal de comunicação e não reconhece a greve. Ao contrário disso, em meio à greve, está falando, eu vou pagar bônus para funcionário do INSS e para médico perito do INSS, trabalhar mais para também suprir esse pessoal que está em greve. Então, a coisa está piorando aí. Já cortaram o salário dos funcionários do INSS e eles estão indo para a justiça. Imagina o que você vai fazer. Você que está sendo prejudicado pelo INSS. Justiça, meu amigo, minha amiga. A justiça é a maneira mais certa de você ter o seu benefício, tanto que o governo cresceu os olhos aí em cima dos precatórios. Lembra ali que eles estão usando o dinheiro seu que você ganhou do INSS? Estão usando. Então, vai demorar um pouquinho mais para você receber, porque quem entra na justiça e tem a documentação que comprova que tem direito, vai ganhar. Então, eles têm medo que você entre na justiça. Tentar de todas as maneiras aí barrar, mas, infelizmente, 2022 vai ser o ano da judicialização. Pessoas correndo para a justiça porque estão sendo prejudicadas pelo INSS. Compartilha essa informação. Quer receber mais informações todos os dias? Aproveita porque eu não cobro nada de vocês para isso. Continuo fazendo esse trabalho informativo. Inscreva-se agora e ative o sininho das notificações. Não esquece de compartilhar para que as pessoas busquem o caminho correto nesse momento difícil que não tem data para acabar a greve dos funcionários do INSS. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Meu muito obrigado pela sua paciência. Vocês que me fazem companhia todos os dias. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti